No ronda, pensa fora do tempo, para a noite destruir Quando tu tiveres preparado, a animada, na tua mão, manda-se Eres de copa e amava, e no sentido, hoje fora feliz O dia da tua vitória vai enxergar, se você esperar Todas carunhas, mentiras, mudanças, perseguições e barreiras sem fim Você abre tudo isso, por favor, vai escondido, ou não te ama, Jesus Eres de copa